Quando pensamos nas criaturas que ocupavam o planeta Terra na pré-história, normalmente pensamos nos dinossauros extintos pela queda de um asteroide há 65 milhões de anos. Mas eles não foram os únicos. Muitas criaturas gigantes e assustadoras habitavam os mares e terras de nosso planeta. Antes de conhecer quais são esses temíveis animais pré-históricos, deixe o like em nosso vídeo, se inscreva no canal Mistérios do Mundo e ative as notificações. Se você tem medo de cobras, agradeça por estar vivendo em uma época muito diferente do momento em que esses basiliscos da vida real rondavam nosso planeta. As titanoboas eram cobras que podiam alcançar incríveis 12 metros de comprimento e pesavam nada menos que uma tonelada. Elas viveram um pouco depois da extinção dos dinossauros, mas caso tivessem compartilhado terreno com eles, poderiam derrotar um tiranossauro rex. A titanoboa era capaz de comer qualquer animal que chamasse sua atenção. Ao contrário do basilisco que assombrava o castelo de Hogwarts, essa mega serpente não usava presas venenosas nem um olhar letal para matar sua presa. Em vez disso, seu ataque mortal é semelhante à anaconda ou jiboia atuais. Esses répteis marinhos viveram na mesma época que os dinossauros e eram animais extremamente assustadores. Podiam atingir 9 metros de comprimento e pesar uma tonelada e meia. Qualquer crocodilo moderno teria medo dessa criatura. Também chamado de crocodilo imperador, esses animais não eram exatamente crocodilos, e sim uma espécie de parente distante dos animais que conhecemos hoje em dia. Eles podiam alcançar 12 metros de comprimento e pesavam até 8 toneladas. Vivia onde atualmente é o deserto do Saara. Na época, a região era uma selva pantanosa, habitada também por dinossauros. Os cientistas supõem que essa criatura conseguia exercer uma força de 4 toneladas com uma única mordida. Os mosasauros, ao contrário do que o nome possa indicar, não eram dinossauros, e sim animais marinhos ameaçadores, que podiam alcançar até 18 metros e pesar 6 toneladas. Eram os principais predadores dos oceanos do final do período Cretáceo. O megalodon é um dos animais pré-históricos mais famosos. Foi a maior espécie de tubarão que habitou os mares da Terra, podendo crescer até 20 metros de comprimento e pesar até 50 toneladas. Apenas um dente desse monstro marinho media 17 centímetros e era usado para caçar baleias, peixes grandes e mamíferos que viviam na costa. Esse pterossauro foi a maior criatura voadora que já existiu. Medindo até 15 metros de envergadura e pesando até 100 quilos, seu pescoço era extremamente longo e seus dentes afiados pegavam peixes em rios e carne de animais mortos como dinossauros. Acredita-se que esta criatura tenha vivido há 260 milhões de anos, bem antes dos dinossauros dominarem o planeta. Eles não eram tão grandes quanto comparados aos outros animais desse vídeo, visto que mediam cerca de 3 metros, mas eram ágeis e muito vorazes, o que lhes rendeu uma rápida ascensão ao topo da cadeia alimentar. Essas aves popularmente chamadas de aves do terror eram carnívoras e viveram até 2 milhões de anos atrás. Com bicos enormes e curvados feitos para rasgar a carne de suas presas, esses pássaros variavam de 1 a 3 metros de altura, e podiam alcançar até 50 quilômetros por hora. Os megatérios eram animais semelhantes às preguiças que conhecemos no mundo moderno. No entanto, eram praticamente do tamanho de um elefante e se pareciam com ursos. Esses animais herbívoros possuíam garras gigantes e, apesar de serem pacíficos, podiam se defender muito bem no combate corpo a corpo, já que eram muito fortes. Uma patada de um megatério fazia um bom estrago no adversário. O Talatoarcon é um animal que foi descoberto e classificado apenas em 2013, e pertencia aos Ictiosauros, um grupo de répteis marinhos que é confundido com dinossauros. O fato dessa criatura ter sido descoberta há tão pouco tempo nos faz pensar, que outros animais podem ter existido no passado e nós nem temos ideia? Quais desses animais pré-históricos mais lhe chamou a atenção? Conte para nós nos comentários! Se tiver alguma sugestão de vídeo, fique à vontade para comentar também. Até a próxima!